E aí, você viu que saiu no GM ali a provável escalação? Cara, não cheguei a ver não, mas eu vou abrir aqui agora. Eu até imagino qual que seja, cara, essa provável escalação. Começou com o Rossi, né? Se você abrir aí, você vai ver. Aí é o Rossi, Wesley, Léo Pereira, junto com o Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Pulgar, a dúvida tá entre Thiago Maia, né? Ali, com o segundo. Aí você tem Gerson, tá entre Thiago Maia e Ayrton Ribeiro. Porque aí você tem Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique. E aí tem outra dúvida entre o Pedro e o Gabigol. Eu queria que você dissesse qual seria a sua escalação pro jogo de amanhã. Independente do que o São Paulo vai fazer, qual time você mandaria a campo amanhã? Se fosse o Renan fosse o São Paulo. Bom, vamos lá. O jogo amanhã provavelmente vai ser desgastante por conta do calor que tem feito, né? Então a gente tem que considerar isso também. Eu não sei até que ponto o Arrascaeta e o Luiz Araújo se recuperaram. Então eu acho um pouco perigoso esses caras começarem o jogo. Mas vamos lá. O meu goleiro seria o Rossi. Eu acho que isso é uma mudança necessária. Até porque... Eu tava até vendo aqui, cara. O histórico do Flamengo jogando fora de casa. Quando ele perde em casa no mata-mata, ele acaba não se classificando. Ou seja, o Flamengo é o primeiro mandante, perde esse primeiro mandante no jogo de mata-mata. Ele acaba não se classificando no segundo jogo. Então se a gente for olhar pras estatísticas, que isoladamente elas não dizem muita coisa. Mas a gente tá em desvantagem. A gente precisa sair pro jogo. E dependendo do resultado, se for um resultado de diferença mínima, a gente vai levar isso pros pênaltis. Então faz sentido você ter o Rossi ali. E não faz sentido você pensar em colocar o Rossi depois que o jogo já começou. Tipo, começa com o Matheus Cunha. Se eu perceber que tá indo pra pênaltis, eu vou e boto o Rossi. Eu acho que não tem muito sentido isso. Até porque se o Flamengo tiver precisando ganhar o jogo e não tiver conseguindo, a gente vai ter que começar a mexer nos jogadores de linha. E vai ter que mexer em um monte. A gente vai ter provavelmente o Everton Ribeiro no banco nesse jogo. Eu não acho que o Everton Ribeiro vai começar. Se ele for começar, é porque o Arrascaita não começaria. Então vamos lá. Seria o Rossi, minha linha de defesa seria a linha de defesa do Flamengo clássica. O Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Certamente o Felipe Luiz não vai estar em condição de jogo. Eu acho até que todo mundo foi relacionado. Até o Alan foi relacionado, se eu não me engano, pro jogo. Mesmo estando de muleta. O cara embarcou de muleta. Mas isso é importante pra manter ali pelo menos o grupo unido. E aí do meio pra frente, eu jogaria com quatro meio campistas. Eu não jogaria com três atacantes não, porque eu acho que jogar com três atacantes significa acomodar Pedro e Gabigol no mesmo time. Os dois estão mal. E você tendo Pedro e Gabigol, você não tem combatividade na subida de pressão. Caso aconteça, subida de pressão. E quando eu tiver que fazer alguma recomposição, o Gabigol não vai fazer, o Pedro não vai fazer. O time vai ficar sempre com um buraco a mais. Então os quatro meias seriam Pulgar, o Gerson vai jogar, colocaria o Arrascaíta e o Thiago Maia. E por que eu colocaria o Thiago Maia? Apesar de eu sempre criticar o Thiago Maia. Porque se eu colocar o Thiago Maia, eu posso em algum momento dar um pouco mais de liberdade pro Pulgar. e o Flamengo precisa fazer gol. Pra fazer gol, a gente precisa criar. Pra criar, a gente precisa ter jogador que tenha um passe consistente, um passe criativo. Se a gente tiver o Arrascaíta sozinho, a gente vai colocar muita responsabilidade criativa nele num jogador que tá vindo de lesão e que tá há muito tempo afastado e que não vai estar 100% pro jogo. Então eu preciso que o Pulgar consiga subir um pouco ao ataque pra fazer isso. Então esse seria o meu time. A linha defensiva clássica com o Rossi no gol. Os meus quatro meio-campistas, dois volantes, um deles com um pouco mais de responsabilidade defensiva que é o Thiago Maia e outro com a possibilidade de criação seria o Pulgar. E os dois, entre aspas, meio-campistas mais à frente, meio-atacantes, que seriam o Arrascaíta e o Gerson. E minha dupla de ataque vai ter que ter o Bruno Henrique, apesar de ter feito um último jogo ruim. Vai ter que ter o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é decisivo. E também, cara, vai acabar tendo que ter o Pedro. Porque o Gabigol tá muito mal e o Pedro, pelo menos o Pedro, consegue disputar a bola aérea e vira e mexe. O Flamengo se desespera durante o jogo e fica alçando bola na área infinitamente. E aí, pra isso, você precisa ter um cara que vai, de dez disputas, ganha pelo menos duas. O Gabigol de dez vai perder as dez. Ele não vai disputar. Então o Pedro ali vai conseguir contribuir um pouco mais do que o Gabigol. e isso até demonstra o quão inoperante e inútil o Gabigol tem sido. Mas seria esse o meu time. A linha de quatro clássicas, quatro meias, Bruno Henrique e Pedro na frente. Vamos lá. O Leandrinho iria de Rossi, Wess, Jairton Luca, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Dois volantes, Thiago Maio e Pulgar, meia Gerson, Arrascaeta, BH e Pedro. Eu iria diferente. O meu time seria o seguinte. Seria quase idêntico ao do Leandrinho, só que eu tiraria o Gerson e eu iria de Everton Ribeiro. O meu time seria Rossi, Wesley, eu não iria também com o Mateuzinho, tá? Eu não iria de Mateuzinho. Tô vendo a galera pedindo o Mateuzinho aí. Eu não iria com o Mateuzinho, eu iria com o Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar e Thiago Maio pra dar mais equilíbrio nesse meio de campo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Segundo tempo, dependendo da atuação do Pedro ali. eu viria, de repente, com o Gabigol. E, dependendo da situação, eu tiraria o Everton Ribeiro e viria com o Luiz Araújo pra esse segundo tempo. Então, eu teria trabalhado a equipe dessa forma. Vai acontecer? Não vai. Não vai porque o Gerson é intocável. Ainda mais agora que foi convocado. E aí, é provável, e aí, Leandro, dentro de todos os absurdos, meu parceiro, eu torço pra que a sua escalação seja adotada pelo Sampaoli. Como ele não vai querer tirar o Gerson, eu tiraria o Gerson. Eu iria com o Everton Ribeiro e não iria com o Gerson. Mas como eu sei que ele não vai fazer, eu torço, então, Leandro, que ele vá exatamente com a escalação que o Leandro colocou na tela aí. Tá? Luiz Araújo, pra mim, vai ser importante no segundo tempo. Que essa escalação é minha também. Essa é a tua também, né? Então, eu torço pra que, então, ele vá com a escalação do Renan e do Leandro. Torço pra isso. Mas, né, eu iria com o Gerson no banco. Eu entraria com o Everton Ribeiro e Arrascaeta. Pra mim, seria, né, o quarteto ficaria Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Gabigol, começando no, banco. Era a forma com que eu iria jogar contra o São Paulo. que o São Paulo. E aí, oANCHE